Exclusivo, em primeira mão, lembra aquele caso da Dega, em que o policial teve a sua arma tomada, ele não quis atirar em ninguém, porque foi cercado por um bando de caras, levou um pau, mesmo assim não atirou, aí esse cara pegou a arma dele e atirou do cara correndo pelas costas. Essa imagem tem que ser tela grande, senão ninguém vê. Olha lá, o cara não quis atirar em ninguém, apanhou pra caramba, o policial não quis atirar. Não estou defendendo o cara não, mas ele não quis atirar. O cara tomou a arma dele e meteu um monte de tiro pelas costas. A doutora Ivalda identificou esse atirador, ele vai pra cana e vai responder por homicídio com qualificadoras, atirou covardemente pelas costas, está identificado, eu não sei se preso, mas está identificado pela doutora Ivalda e a sua grande equipe, o sujeito que matou o policial atirando pelas costas. Pois não, doutora Ivalda, parabéns à senhora, mas eu já cansei de dar parabéns pra Ivalda. Ela tem que escrever aqui logo parabéns quando eu chamo a Ivalda. Pois não, doutora? Boa noite, Datena. Exatamente. O fato foi, o crime aconteceu no dia 15 de junho, a gente já, nós havíamos identificado, né, o dono da adega, o Anderson e a irmã, a Gabi, que estão presos temporariamente, faltava então o executor, né, que é o Evandro, que foi preso hoje, agora no final da tarde, foi preso aqui pela equipe da divisão de homicídios e vai, já está sendo interrogado, chegou aqui agora no prédio, vai ser interrogado e nós queremos ainda saber, queremos a arma, né, do policial que ainda não foi localizada. Mas temos outra, as investigações continuam, mas mais um é Evandro, 36 anos, preso temporariamente hoje em razão de ter matado. Daquela forma, como nós vimos, né, foram tiros pelas costas, o policial militar, então, o Ricardo, pedindo pra que ele não atirasse, e ele deu, foram vários tiros e o Ricardo acabou morrendo no local. Isso é qualificadora, tiro pelas costas, motivo torpe, já tinham batido no rapaz, ele atirou covardemente pelas costas e vai responder ao homicídio bravo. Se ele quis dar uma de gostosão, não sei se tem passagem pela polícia ou não, ele vai responder pro homicídio com qualificadoras e homicídio bravo. Atirou pelas costas, uma pessoa sem arma, porque a arma dele tava na mão do cara que executou, era uma .40, entendeu? E ele deu vários tiros pelas costas, o cara correndo. Ele não tava correndo na direção dele pra tomar arma de volta e atirar. Pelo contrário, tava correndo pra fugir. Então, o cara atirou covardemente pelas costas, ele vai pegar um cadeião bravo, pelo menos é o que a gente espera, doutor Ivaldo. Ah, com certeza. E também, né, foi mais de uma pessoa, né, eles se juntaram ali, cada um vai responder à medida da sua participação, mas eles cercaram o Ricardo, não deu nem condições dele se defender, né, e quando tomam a arma, ele pede, né, segundo as testemunhas, que não atire. E ele corre na direção contrária, como você disse, né, e assim mesmo ele é alvejado por vários tiros. Nós temos mais algumas medidas a serem tomadas aí, de busca, buscando essa arma, né, do policial, e mais alguns identificados, que a gente espera concluir aí o mais rápido possível. É importante, mas... Pelo menos o executor, quem apertou o gatilho, tá preso. É, é importante a arma, é. É claro que é importante. Crime sem arma é difícil, mas é, não precisa da arma. Tem balística, vão ver os projetis, né, como dizia o Major Olímpio, retirados do corpo do rapaz, é da identificação da arma dele. Então, não é tão importante a arma assim. Não, essa arma tem identidade, é de um policial, e vai provar que saiu da arma dele, que o cara tomou e atirou. Doutor Ivalda, parabéns mais uma vez à senhora equipe, uma boa noite, que Deus a proteja. Obrigada. Boa noite, até logo. A Ivalda é uma lucrar, uma ferradura.